Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal SlomTube. Bom, pessoal, sempre quando vocês vão colocar uma foto lá no seu perfil do WhatsApp, ele pede para você cortar a foto, não é verdade? Pois é, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como colocar a sua foto inteira no seu perfil. E o mais legal é que a gente não vai precisar de nenhum aplicativo para isso. Mas antes de mostrar para vocês, é claro que eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. Galera, isso é o que me fortalece a estar trazendo vídeos todos os dias para vocês. Ajuda muito na divulgação desse vídeo. Se você gosta também do nosso conteúdo, pode compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. Bom, sem perca de tempo, eu já vou estar abrindo aqui o meu WhatsApp para estar mostrando para vocês. Vou estar indo até a foto do meu perfil aqui do WhatsApp. Vou estar clicando aqui no lápis e vou estar selecionando aqui uma foto na minha galeria e vocês vão ver que o aplicativo vai pedir para me cortar a foto. Não vai dar para me colocar inteira, a foto inteira aqui inicialmente. Olha só, a foto não cabe aqui inteira dentro desse quadrado. O tamanho padrão do WhatsApp é esse. Bom, pessoal, aqui sou eu, tá? E aqui quem está do meu lado é minha filha. Para quem não me conhece, está me conhecendo agora. Olha só, o que eu vou estar fazendo, gente? Vou estar indo lá na minha galeria. Deixa eu sair aqui do WhatsApp. E está aqui a foto que eu quero colocar lá no meu perfil do WhatsApp inteira. O que eu vou estar fazendo? É só você clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui embaixo para estar girando a foto. Você vai estar girando a foto, vai estar deixando ela assim. Vai estar apagando aqui, vai dar um clique na tela aí para estar apagando aqui os detalhes da foto. E vai tirar um print, tá? Pronto, já tirei. Agora a gente vai voltar lá no WhatsApp. Aqui eu vou estar cancelando. Vou estar clicando no lápis novamente para estar selecionando essa foto que eu tirei o print. Tá aqui em cima. Vou selecionar a foto. E olha só, a foto já está cabendo aqui dentro desse quadrado, tá vendo? Agora só é preciso a gente clicar aqui, ó, nessa bolinha aqui no meio para estar girando a foto. Tá aí, galera. Agora é só clicar aqui em concluído. Vamos voltar aqui. E tá aí a minha foto inteira, né? Minha foto aqui com a minha filha. Ficou bem legal. Bom, galera, a dica foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica bem simples, mas que eu acredito que vai ajudar aí muita gente. Bom, pessoal, eu estou utilizando aqui esses ícones, ó, bem legais aqui. Se você gostou, eu vou estar deixando tudo lá no nosso site. Vou estar deixando um vídeo onde eu trago vários ícones aqui personalizados bem legais aí para o seu Android. Eu estou deixando também esse allpaper, esse papel de parede bem legal. Vou deixar também um vídeo onde eu ensino você a estar aplicando esses relógios aí na sua área de trabalho, tá? Do seu Android. Eu vou estar deixando o link aqui com o título Link Citado. Você vai clicar e vai ser encaminhado lá para o nosso site, onde lá você vai encontrar tudo, beleza? Se você gostou do vídeo e não deixou o seu like, deixa o seu like aí abaixo do vídeo. Ajuda muito na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações para estar recebendo todo o conteúdo do nosso canal de forma automática. Vai aparecer um menuzinho de opções aí. Você clica e vê se está marcado para todos. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, você marca, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.